Oi, oi, minhas lindonas! Tudo bem com vocês? Então, meus amores, o vídeo de hoje é vídeo de resenha de base, que é um dos vídeos que vocês mais gostam de ver aqui no canal. Eu também adoro assistir, adoro gravar. E hoje eu vim mostrar pra vocês um super lançamento, uma novidade, de uma marca baratinha que a gente ama, gente. Hoje eu vim compartilhar com vocês a nova base da Miss Lari, a Reboco Pro. Sério, gente, quando eu vi essa base sendo lançada, e quando eu vi o nome dela eu fiquei enlouquecida. Eu acho que não tem como me descrever melhor do que uma amante de um reboco. E a Miss Lari foi lá e lançou essa nova base, que é a Reboco Pro. O que essa base promete, gente? Essa base promete ser de alta cobertura, essa é uma base que promete também efeito aveludado, é uma base que promete poros invisíveis, é uma base oil-free, então ela é livre de óleo, e é uma base hidratante, tá, gente? E uma outra coisa super importante de se falar sobre essa base é que ela contém ácido hialurônico na fórmula, o que é maravilhoso, porque ela além de estar deixando aí a nossa pele super bonita, ela também vai estar cuidando da pele, né? Então, gente, olha só, eu já comecei o vídeo de pele praticamente somente com a base, a única coisa que eu tô aí no rosto diferente é os cílios postiços e um outro lançamento da Miss Lari, porque não é somente a base que a Miss Lari lançou, a Miss Lari lançou três produtinhos novos e eu vou mostrar os três aqui no vídeo pra vocês. Um deles é esse que eu tô nos lábios, gente, que é este lançamento aqui, ó, o Diamond Black, que é um gloss negro que ele altera, gente, a cor de acordo com o pH de cada pele, então ele não vai ficar negro nos seus lábios, não vai ficar preto, ele vai alterando a cor de acordo com o pH de cada pele, de cada pessoa, e ele, depois que sai esse efeito de gloss, gente, ele permanece nos lábios, deixando os lábios rosinha, com aquele efeito super saudável, bem natural, mas fiquem tranquilas que eu vou mostrar aí durante o vídeo um pouquinho mais desse produto pra vocês. Então, além da base, além do Diamond Black, eu também vou mostrar esse outro lançamento aqui da Miss Lari, que é o fixador bruma, na versão Pure, eu sempre mostro as brumas da Miss Lari aqui pra vocês e eles lançaram mais essa versão aqui, e fiquem tranquilas que o vídeo de hoje tá super completo, eu mostrei pra vocês a aplicação da base, resistência à água, transferência, teste de flash, durabilidade durante o decorrer das horas aí na pele, vou mostrar tudo sobre o Diamond Black e a bruma também. Se vocês gostam de vídeo assim, testando produtos, contando novidades pra vocês em primeira mão, já deixa aquele like logo agora no início do vídeo pra mim, que é super importante pra me ajudar aí no crescimento do canal, e pra eu também tá sabendo que vocês gostam desse tipo de conteúdo, se você é novo por aqui, bora se inscrever pra ficar ligadinho nos vídeos novos, e vem conferir o vídeo de hoje completo e babadeiro. Donos, então, essa é a nova base da Miss Lari, a Reboco Pro, que é uma base que vem nessa bisnaga, nessa embalagem linda, que vocês conseguem ver aí, através da logo, a cor da base. Essa é uma base que promete ser de alta cobertura, ela contém ácido hialurônico na fórmula, promete poros invisíveis, ela também é livre de óleo, é uma base com uma consistência mais grossinha, ela é uma base que rende bastante, como vocês podem ver, a cor 03, ela tem um subtom mais amarelado, eu vou deixar aí na tela pra vocês quantas cores disponíveis, e a média de preço também. Então, lindonas, vamos lá começar a nossa resenha, então, eu já lavei o meu rosto com sabonete, eu não apliquei nada, nem hidratante, nem primer, pra poder ficar bonitinho aí a nossa resenha, pra gente fazer o teste sem interferência de nenhum outro produto. Pra quem quiser usar como referência, a cor da minha base é a cor 03, pras lindonas que se baseiam aí na minha cor, pra escolher a sua cor. Ela é uma base, gente, que em primeiro ponto, o que eu mais gostei foi o bico dosador, porque ele é bem fininho, então você consegue aplicar a quantidade que você deseja, sem excesso, sem desperdício de produto, tá? Eu vou aplicar somente de um lado, pra poder mostrar pra vocês a cobertura dela, e um primeiro ponto que eu tenho que ressaltar sobre ela, é que ela rende muito, gente, ela é uma base que você não precisa de aplicar muito produto, pra você conseguir uma cobertura bacana, porque ela realmente espalha muito bem, ela rende bastante, ela é uma base de cobertura alta, mas você consegue construir camadas, caso você queira uma cobertura power mesmo, tá? Vocês viram aí, que eu não apliquei uma quantidade muito grande de produto, e olha só a cobertura que essa base já tá deixando aqui na minha pele, gente, ela é uma base que deixa uma pele super bem corrigida, ela consegue uniformizar, tampar as manchinhas, olheiras, ela é uma base que tem uma fragrância assim, muito cheirosinha, muito gostosa, não é um cheiro enjoativo, e também não é um cheiro que permanece na pele, tá? Ele sai depois com o tempo, olha só, gente, já espalhei, muito rápida mesmo, eu vou dar um zoom, vou tirar um pouquinho da luz, pra poder mostrar pra vocês, a diferença de um lado pro outro, olha isso, gente, que impressionante, isso porque eu apliquei uma camada super fininha de base, ela conseguiu cobrir as minhas manchinhas que eu tenho nessa região aqui, conseguiu uniformizar a minha olheira, eu tenho a pálpebra mais escurinha, mais avermelhada, e olha só, ela é uma base de acabamento mate, mas ela é um acabamento mate que fica natural, não fica extremamente seco na pele, é super confortável, a gente nem sente que tá com base, apesar dela ser uma base de cobertura mais alta, você não sente que tá com uma base pesada na pele, olha só, e ela também é uma base que permite construir camadas, vou colocar mais um pouquinho de base aqui no meu pincel, e vou espalhar aqui só nessa região aqui da onde eu tenho mais manchinhas, e olheira, não tinha necessidade, mas eu tô aplicando um pouquinho a mais só pra mostrar pra vocês, que tá vendo, dá pra construir uma camada mais grossa, dá pra construir uma segunda camada, sem manchar a base, porque tem bases que a gente vai aplicando, na hora que a gente aplica uma segunda camada, ela sai toda a parte de baixo, mancha, essa daqui não, e até rapidinha também, apliquei uma segunda camada, e ficou assim, ainda mais alta a cobertura, perfeitinha, sem manchar, e um outro ponto que eu percebi nessa base, gente, é que ela, mesmo sendo de cobertura alta, ela deixa a pele natural, não deixa a pele com aquele vício de pele pesada, de pele extremamente rebocadona, sabe, ela tem esse nome reboco, porque ela tem uma cobertura power, mas ela não deixa a sua pele com aquele aspecto reboco negativo, ela deixa a sua pele com reboco do positivo, tá gente, aquela pele reboco do bem, um reboco bonito, com cobertura, vou fazer a aplicação agora do outro lado, pra gente poder igualar a nossa pele aqui, né, gente, terminei a aplicação, vocês podem ver que ela se igualou, eu coloquei um pouquinho mais desse lado, que como eu tinha construído duas camadinhas desse, então eu caprichei um pouquinho mais, na quantidade de base desse lado, ela é uma base que oxida bem pouquinho, então, você não precisa aí de ficar com medo, de de repente comprar um tom, e ela ficar muito mais escura, que o seu tom de pele, vou dar um zoom aqui novamente, pra mostrar pra vocês, ó, tá vendo, esse lado aqui, gente, olha, já tá completamente sequinho, a base já tá bem confortável na pele, não sai nada, o aspecto que fica é assim, ó, fica um mate, mas fica um mate viçoso, um mate bonito, de cá ainda não secou, vocês podem ver que tá um pouquinho mais brilhosinho, então eu vou esperar ela um pouquinho secar aqui, alguns minutinhos, e volto pra gente fazer o nosso teste de transferência, o nosso teste de flash, o nosso teste de transferência na água. Então, em donos, eu já esperei alguns minutinhos, uns 5 minutinhos mais ou menos, a base já tá completamente sequinha no meu rosto, peguei um pedacinho de papel higiênico, e vou fazer o teste da transferência aqui junto com vocês, ó, eu sinto que ela tá completamente sequinha na minha pele, tá muito confortável, e olha isso, gente, olha isso, eu vou até diminuir a luz, não transferiu nada, olha isso, não saiu nada, gente, ó, nada, é uma base bem sequinha mesmo, não transferiu nada na pele, gostei muito, agora eu vou fazer com vocês o teste do flash, vou apagar a luz aqui, vou dar uma limpadinha aqui na minha câmera, vou ligar o meu flash, então, o resultado eu vou colocar aqui do ladinho, olha só na foto, ela é uma base que não estoura no flash, então é mais um ponto positivo, é uma base que não transfere, não estoura no flash, mas vamos ver se ela é resistente à água, né, vamos lá fazer o nosso teste de água, lembrando que aqui na embalagem não promete ser uma base à prova de água, mas a gente vai fazer esse teste, vamos lá, vamos dar um zoom na realidade, tirar um pouquinho da luz, e olha só, gente, meu rosto está escorrendo água purinha, ela não sai junto com a água, eu passo o dedo e sai somente água, não está manchando, não está saindo a base junto com a água, gente, olha que maravilhoso, além dela não estourar, dela não transferir, ela também é resistente à água, o que eu vou fazer agora, lindonas, eu vou tentar passar o máximo de horas possível com a base no meu rosto, eu não vou fazer aplicação nem de pó, nem de corretivo, nem de fixador, nem rímel, nem batom, gente, eu não vou aplicar nada, vou ficar com a cara assim mesmo, vou fazer tudo que eu tenho que fazer durante o meu dia, e no final, eu volto para mostrar para vocês como a base ficou, como a base se comportou por várias horas na minha pele, tá bom? Então já já eu volto para dar esse update para vocês. Voltei, lindonas, agora são 3h35, e eu vim mostrar para vocês como a base está na minha pele, vou dar um zoom aqui, ó, e ó, ela continua super sequinha, gente, o único lugar que dá uma luminosidade, a mais é aqui no centro da minha testa, que é onde eu suo mais, e olha só, tá super confortável, gente, bem sequinha, ó, não tá pegajosa, não tá saindo, não tá transferindo, ela não acumulou, não marcou as linhas, ó, tá vendo só, gente, não acumulou, não marcou linhas, e eu gostei bastante, eu vou tentar ficar mais um pouco com ela, e aí eu volto para poder dar mais um update para vocês, e para a gente finalizar aí esse teste de duração aí na pele. E não nos voltei para mais um update, agora são 5h20 da tarde, e olha, a base continua sequinha na minha pele, gente, eu tô assim, chocada com a durabilidade dessa base no rosto, o que eu posso afirmar para vocês, é que ela realmente é uma base que resiste bem aí o tempo, resiste bem o suor, porque olha só, o único local que ela tá um pouco brilhosa, continua sendo no centro da minha testa, e um pouquinho no queixo, gente, fora isso, ó, tá super digna, tá uma pele bem bonita ainda, super bem produzida, super bem coberta, não saiu em nada a base, não saiu cobertura, não perdeu nada, se eu tivesse que sair agora no final do dia, a única coisa que eu ia fazer, gente, ia aplicar um pozinho, para poder segurar a base aí por mais tempo ainda, um batonzinho, passar um rímel, e já tava super ok, então mais um quesito aprovado aí, que é a durabilidade na pele. Esse é o Diamond Black, que é um gloss negro, com brilhinhos espelhados, como vocês conseguem ver aí, esse gloss, gente, ele não fica negro, não fica preto nos lábios, tá, de acordo com o que você vai passando ele, você vai vendo que ele tem um subtom mais rosadinho, ele é um gloss super cheiroso, de uma consistência nada melequenta, ele fica muito gostoso nos lábios, os lábios ficam bem hidratados, e o mais bacana dele, gente, é que ele vai alterando a cor, vocês podem ver que aí no início, que eu apliquei, ele tava um pouquinho mais escuro, e já no segundo take, que eu fiz alguns minutinhos depois, ele já tava mais rosadinho nos lábios, e após esse efeito de gloss, sair dos lábios, ele permanece com esse rosadinho nos lábios, gente, e esse rosadinho, esse tonzinho que ele fica, ele é alterado, ele fica de acordo com cada pH de pele, então ele vai ficar diferente em cada uma de nós. E o próximo lançamento da Miss Lari, gente, é essa bruma maravilhosa, essa bruma fixadora, que é a Pure, eu amo as brumas da Miss Lari, porque elas deixam a pele com acabamento com glow, ajudam a fixar a maquiagem, tiram aquele aspecto pesado da maquiagem também, e sério, gente, ela é muito maravilhosa. As brumas da Miss Lari, lindonas, elas também são enriquecidas com depantenol, extrato de blueberry, chá branco, que possuem efeito antioxidante, hidratam a pele, revigoram e acalmam, além de deixar a maquiagem linda, e com esse efeito de glow maravilhoso. E é isso, lindonas, eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo, que foi super completo, né? Vocês tiveram aí a resenha de três produtos. A base, gente, eu não tenho nem o que falar, é uma base maravilhosa, eu realmente estou apaixonada, eu já era apaixonada na outra base da Miss Lari, e agora essa daqui, não tenho nem o que dizer, é uma base que me descreve, eu adoro uma base de cobertura, alta, mas que deixa a pele, assim, super bonita. Se vocês curtiram o vídeo de hoje, não saia sem deixar aquele like pra mim, se você é nova por aqui, também não deixe de se inscrever, aproveita pra poder ativar o sininho, e receber a notificação de todos os vídeos novos, e deixa aqui nos comentários pra mim, qual foi dos três produtos que vocês mais gostaram, que vocês estão mais curiosos a testar. É isso então, um grande beijo, fique com Deus, e nos vemos nos próximos vídeos. Tchau, 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 tchau,